Maria e a visão da manhã João 20, versículo 16 diz Maria, disse Jesus? Ela se voltou para ele e exclamou Rabone! Graças a Deus! Aqui temos a primeira manifestação do Salvador ressuscitado para Maria Madalena, a mulher a quem Jesus muito amou. Então, pense no que a visão daquela manhã significou para Maria. Não é a prova da intensa espera de um amor que não descansaria até que tivesse encontrado o Senhor? Significa um divisor de águas em toda a busca dela por Cristo. Significou a luta do medo contra uma fé que se recusava a abedicar dessa promessa maravilhosa de Cristo. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. João 14, versículo 21 Aquela primeira visão da manhã, na espera, em oração de que o Senhor ressuscitado revelasse a si mesmo, é uma alegria para milhares de almas. Com um amor fervoroso e uma forte esperança, esses esperam Jesus se manifestar como o Senhor da glória. Nisso, eles aprenderam a residir na espera da presença constante dele. Não há nada que possa provar uma afeição maior ao nosso Senhor do que o amor que tudo sacrifica e que não descansa com menos do que Ele próprio. É para esse amor que Cristo revela a si mesmo. Ele nos amou e se entregou por nós. É para o nosso amor que Ele diz as seguintes palavras. E lembre-se disto, estou sempre com vocês. Mateus 28, versículo 20 É somente o amor que aceita, se alegra e vive nessas palavras. Ore junto comigo. Obrigado, Senhor, por seu grande amor. Agora eu conheci o seu amor. Nunca quero me separar da sua presença. O Senhor escreveu meu nome na palma de suas mãos. O Senhor é para sempre meu e eu pertenço à sua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal. Ative as notificações, compartilhe. Nos recomendem.